Além de ser o banco de todos os brasileiros, a Caixa vai ser a mãe das causas femininas ligadas à proteção e promoção da mulher. Foi o que disse Daniela Marques, a presidente da Caixa, na entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, nessa segunda-feira. A gente vai ter um espaço dedicado em todas as agências e os postos de atendimento, um espaço dedicado ao acolhimento das mulheres para que ela não tenha vergonha de se informar. Vai ser uma grande campanha de conscientização em relação a canais de denúncia, a enfrentamento à violência, mas também para ela não ter vergonha de ir lá no banco e se informar como é que ela abre a empresa, se ela tem uma manicure ou faz o bolo e como é que a gente transforma isso e ajuda com que ela cresça o negócio dela, que ela realize os sonhos da família. E aí vai ter um cantinho e todo um acolhimento especial para as mulheres na rede de postos e agências.